Bom dia, bom dia, bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. Já, já você vai entender o porquê desse boa noite, tá certo? Aqui, nesse lugar. O É Demais tá começando agora. É Demais Interior, entrando na tua casa, no teu coração e na tua vida. A palavra voluntários, pessoas que se entregam, que param um pouco o que estão fazendo, que deixam um pouquinho sua vida de lado pra cuidar de outras vidas, pra servir outras pessoas que tanto precisam e que tanto necessitam. Exatamente 20 horas 30 minutos, 8h30 da noite. Aqui terá uma distribuição de amor, é verdade. Mas antes de fazer essa distribuição, tem uma construção. Algo muito, mas muito especial. É o que você vai ver agora. O que vai acontecer aqui, teve que ser feito antes. Onde tudo acontece. 3h30 da tarde, quinta-feira, o milagre da multiplicação. Eliane, cadê a Eliane? Tô indo. Ela tá lá no fundo, tá chegando. Chegou. Aqui, tudo é multiplicado. Com certeza, com certeza. Tudo multiplicado, feito com muito amor e carinho. Primeiramente Deus, né? Como é entregar pra uma pessoa que tá sentindo fome? Como é ver essa pessoa saboreando essa comida que você fez aqui junto com a André? Olha, não tem explicação. Pra mim, é muito maravilhoso, né? Do tempo que a gente tá aqui acompanhando eles, não tem explicação. Toda entrega é uma emoção nova. Com certeza, com certeza. Eu aprendo muito desse tempo que a gente tá indo na rua. É triste porque muitos querem sair e não conseguem. Não tem o apoio da família, né? Que é o principal. E se a gente pudesse, traria tudo pra cá, né? Mas a gente não pode. A gente leva, assim, o alimento pro espírito e pro corpo. E a recuperação? Você já encontrou pessoas assim, falou, eu me recuperei e eu não só matei a fome. Mas hoje a minha vida mudou? Valeu a pena? Valeu e como? Até eu tenho que citar como exemplo mesmo que tem uma pessoa que eu via na rua. Eu fui fazer uma visita pro meu irmão, no João Domingos. Eu via lá dentro do ônibus, toda arrumada. Isso dá um conforto grande, né? Falar assim, nossa, eu tava lá naquele dia e hoje tá aqui. O prato de hoje o que é? Arroz, frango, batata, doce e abobrinha. Câmera ainda não tem cheiro. Não tem. Gostaria que tivesse. Bom, a verdade é que eu não vou falar que é cheiro que tô sentindo aqui o aroma. Perfume de Deus? Com certeza. Do mesmo jeito que a gente tá fazendo é o que a gente faz em casa. É com amor e com carinho. E é prazeroso estar aqui hoje. Andréia. Oi. Tua parceira, ela tá ali. Vocês dividem as tarefas aqui, não é isso? Sim. Mas você me dizia que é mais à noite. É mais à noite. À noite você que entrega, é isso? Sim. Nós e os voluntários. Como é que é entregar, Andréia? Ah, é maravilhoso. É muito gratificante. E saber que eles estão ali, né? Sedento por um prato de comida, né? E a gente, com a permissão de Deus, tá indo lá pra levar pra eles. É muito gratificante mesmo. Como é que eles recebem? Como é o agradecimento dessas pessoas? Eles, assim que a gente entrega a marmita pra eles, eles falam assim, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor Jesus te guarde, que te proteja, que vocês continuem nos ajudando, eles falam dessa forma. É que todos eles têm uma história lá atrás, né? Todos eles têm uma vida, né? Tipo assim, todos eles têm um passado pra estar ali. Aconteceu algo na família, algo na vida deles, pra que eles pudessem estar ali, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que eles estão ali, né? Não é de qualquer maneira, né? Que eles estão ali. Algo aconteceu lá atrás, pra que eles fossem estar ali. Se isso aqui terminasse, como seria agora pra você? Ah, a gente ia ficar muito triste. Não vai deixar terminar? Não. De maneira alguma, nossa. Pelo contrário. Pra te dizer que amor ao próximo. Isso. É a maior de todas as religiões. É o momento de fé maior. Sim. Daivos de comer. Aqui, com certeza, é a prática. É a ação conjunta, num resgate de vidas, ouvindo as pessoas, matando a fome, curando feridas. Já feito num passado tão longínquo, mas que a nós ainda não aprendemos por completo. Estamos aprendendo aqui, com essa gente. Comida feita com amor, com respeito, com dedicação. Simples dessa forma. Daivos de comer. Amor ao próximo. Estamos aqui no Finalmente, as marmitas preparadas, lindas, quentinhas. Mais de 60, tá aqui o Wagner, aqui tá o Celso, a Andrea, a Eliane, nossos cozinheiros, nossos chefes de cozinha. Com esse amor maravilhoso. Agora nós vamos voltar pra lá, aonde estávamos, onde começamos o programa, porque tem muito amor por aí. É importante esse trabalho que eles fazem, esse voluntariado de vir entregar alimento a quem precisa. Eu acho que é, porque a situação que anda aqui, precisa disso. Porque a situação que o povo anda, sem serviço, sem nada, sem um alimento pra comer, sem alguma coisa pra oferecer. Eu acho que é importante isso aí que eles falam. Eu acho. Entendeu? É muito importante o que eles falam. Acho muito bonito, um trabalho bonito, lindo de se ver. Lindo. Tudo que acontece aqui, eu acho que é lindo tudo que acontece. Porque é muito bonito o trabalho que eles fazem. Você, por exemplo, tem pra onde voltar, né? Tem, graças a Deus. E aqueles que não tem? Tem muitos que não tem. Tem, tem muitos que não tem, dormem na rua, ou dormem ali debaixo de um viaduto, ou dormem ali num parque, por exemplo, que nem tem um parque aí, dormem num banco num parque, porque não tem condições de ir pra lugar nenhum. Um pedacinho da história do Vanderlei, de tantas outras que a gente ouve e vai ouvir. O Ed Mais continua. Família, gente nos assistindo, apresentar pra vocês o Wagner. Ele tava lá na preparação dos alimentos, agora estamos aqui, idealizador desse projeto de alimentos, daivos de comer, comida entregue, alimento entregue, ainda tem mais um pouquinho, porque vai chegando os atrasados, aqueles que vão buscando a ajuda. Como é que foi mais essa noite de entregas, Wagner? Foi bem, São, graças a Deus, né? É, mais uma noite, né? Como a gente tá aí, né? Uma vez por semana, né? Entregando esse alimento. 60 marmitas, né? Como você viu na preparação, né? 60 marmitas já se foi. Agora, acabou mesmo ali o restante que tinha, né? Mas nós só temos que agradecer a Deus, né? Porque fizemos a massa parte, né? Mais uma vez, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi que começou isso, Wagner? Então, né, Ed? Já faz cinco anos que nós estamos nessa caminhada, né? Nós começamos em 2014, né? Juntamos, né? Conheci um grupo de voluntários, conversando com amigos, né? E montamos essa equipe, né? Pra gente poder estar trabalhando. Já teve vários amigos que veio com a gente, já saiu, vem outros amigos, né? E a gente sabe, né? Eu nasci imprudente, né? Então, tenho 47 anos aqui. Vivi e eu conheço um pouco da nossa cidade, né? E eu tenho isso porque é coisa de mãe, né? Coisa que a gente aprendeu quando era criança, né? Com a dona Lindaura? Com a minha mãe, dona Lindaura, né? Minha mãe hoje, né? Falecida, mas deixou nós aqui com essa missão, assim, essa base de ajudar o próximo, né? Que a minha mãe era assim. E Deus colocou esse, essa vontade no nosso coração pra fazer essa obra. Esses alimentos são doados. São pessoas que não podem participar cozinhando ou entregando, mas doando. Quem quiser doar alimentos, como é que faz, Wagner? É só entrar em contato com a gente, porque nós pegamos todo tipo de doação. Além do alimento que nós precisamos muito, porque nós trazemos pra rua, né? Entre arroz, feijão, essas coisas. Porque até mesmo nós também, todo ano, nós participamos da campanha do Natal Sem Fome. Do Presidente Prudente é onde que ajuda nós com essa... Nos meses, né? Que a gente precisa. Mas a nossa necessidade muito é na parte da mistura, que a gente gasta muito com mistura. Então, se alguém quiser doar, procurar a gente, pode ir até a nossa entidade, né? Que é na rua Carlos Pardo, 111, lá no Vale do Sol. Nosso telefone é 997-16-16-29. Repete. 997-16-16-29. Esse telefone é 24 horas. A gente pega a doação. Se a pessoa não puder levar, a gente busca até onde a pessoa estiver também. Não só eu, mas eu tenho um grupo, né? Nos voluntários que acabam ajudando, buscando também. E não só isso. Nós também pegamos doação de roupa, cadeira de roda. Nós pegamos porque nós temos gente que precisa. E a gente acaba ajudando também. Porque tem gente na rua que precisa. E a gente não tem. A gente acaba pegando ajuda pra ajudar essas pessoas. Esse é o Wagner, um cara que é demais. Ai desse país, sem os voluntários, sem todas as igrejas, todas as placas religiosas, onde aprendemos que a maior de todas as religiões é o amor ao próximo. E hoje nós tivemos essa demonstração. Obrigado, Wagner. Deus te guarde. Obrigado. Deus te guarde. Deus te guarde. Deus te guarde. Deus te guarde. O Ed Mais Interior volta já. Fique aqui com a gente. Estamos voltando com o Ed Mais Interior. E tem gente que faz. E muita gente que faz. E o Diogão é um desses caras, desses seres humanos que a gente conhece. E que a gente não esquece jamais. E a história de vida dele é colocada todos os dias para todas as pessoas. De um grande exemplo. Mas isso eu vou falar já já. Eu quero falar do agora. Eu quero falar que o futuro é hoje. E você prega isso. Hoje você é missionário. Sim. Por que você é missionário, Diogão? Porque Deus mudou a minha história. É. E eu posso mudar a história de muita gente. Gostei disso. Repete. Deus mudou a minha história. E Ele pode me usar para mudar a história de muita gente. É por isso que a gente está aqui. O que você está fazendo agora como missionário, Diogão? Hoje eu trabalho nesse projeto chamado Viver. Viver. Uma das frases é hashtag eu escolho viver. Nós trabalhamos com 40 crianças. Trabalhamos no fator protetivo, preventivo. Então nós protegemos as crianças para que elas não entrem por esse caminho. Lá nós temos aula de balé, jiu-jitsu, futebol, apoio escolar, acompanhamento psicológico. E então elas ficam meio período com a gente. E nesse meio período elas podem ter uma visão ampliada para não ficarem ociosas em casa, pensando na frente da televisão, do videogame. Então nós tentamos dar um futuro para essas crianças. Onde é que funciona o projeto? Fica aqui no Centro Comunitário da Secap. Presidente Prudente. Isso, exatamente. 40 crianças. 40 crianças. Mas você já esteve em um outro lugar, né? Eu servi como missionário dentro da Cracolândia, em São Paulo. Servi por três anos ali. A história desse cara é muito, mas muito especial. É uma história de transformação. Você está fazendo tudo isso e faz tudo isso e continuará fazendo tudo isso? Porque você viveu uma quase tragédia, não foi? Exatamente. Agora é hora de você contar. Existem ideias de que coisas acontecem para que uma pessoa entre no mundo das drogas. A primeira delas é a desestrutura familiar. A segunda, a curiosidade. E a terceira, a influência de pessoas. Eu vivi as três. E com 11 anos de idade, eu já estava fazendo uso de cigarro. E aí depois fui para maconha, cocaína, bebida e por último crack. Então foram oito anos de vida perdida. Dos 11 aos 19. Mas isso já faz 10 anos. Isso já faz 10 anos que aconteceu. Procurei ajuda, a família apoiou, a igreja apoiou e não desistiram de mim. Houve recaídas no início da caminhada, mas graças a Deus estabilizou e hoje eu estou bem. Aquele menino lá atrás tem orgulho do Diogão hoje? Ou o Diogão de hoje tem orgulho ou nenhum orgulho daquele menino lá atrás? Eu acho que o menino lá de trás, hoje, olha para o Diogão hoje e fala, não, ele venceu. Ele venceu. E só que tudo que aconteceu na minha vida contribuiu para que eu pudesse estar onde eu estou hoje e fazendo o que eu faço. Porque de repente se eu tivesse entrado, não tivesse entrado, vivido essa experiência, eu estaria fazendo um trabalho comum, estaria provavelmente dentro do escritório, trabalhando dentro do escritório, de repente ser um cameraman. E não teria um olhar para essas pessoas. Então até tem uma frase que marcou muito a minha vida. As nossas maiores dificuldades podem se tornar os nossos grandes ministérios. Muito especial. É um cara que mostra, no olhar dele, você pode ver que no jeitão do Diogão, ele quer passar isso para frente, para que outras pessoas não caiam no buraco, quase abismo, que ele caiu realmente. Diogão, grande exemplo. Obrigado. Vida que segue. Você é um cara muito especial. Amém. E eu tenho certeza que você viu para muita gente ali. Amém. Tá bom? Obrigado. É demais, interior. Agora o meu recado é para você que tem um sonho para ser realizado. O sonho da casa própria. Nada melhor do que a LRG para te ajudar a realizar esse sonho. A LRG já fez mais de 5 mil famílias felizes. A LRG tem os melhores empreendimentos imobiliários de toda a nossa região. E quem confirma isso? A satisfação dos nossos clientes. Esse é o selo de qualidade da LRG. Para nós é um sonho sair do aluguel e ter a nossa casa. Realizando o sonho de mais de 5 mil famílias. Experiência de 20 anos no mercado. Presente em mais de 26 cidades. Morei muito tempo de aluguel e agora é um sonho realizado. LRG transformando sonhos em realidade. Para a LRG Construtora, mais do que construir imóveis, é transformar bairros e vidas. Deixe a LRG fazer parte da sua história. O sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. Acesse lrgconstrutora.com.br e saiba mais. LRG Construtora, transformando sonhos em realidade. É hora de dar um talento, de cuidado visual. Vim aqui no Betinho. Grande Betinho, beleza Betinho? Tranquilo? Tem jeito aí, não tem? Lógico que tem. Milagre não, né? Só com Deus, né? Só com Deus. Milagre é só Deus que faz. Mas você é um cara bom de superação, né cara? Hã? É isso? Você sempre fez isso ou não, Betinho? Não, cara, eu porventura aí foi, acho que foi a vontade de Deus mesmo que deu o dom da gente começar a trabalhar dessa forma aí. Tudo através de esforço da gente, né? A gente só não fazia nada da vida e decidimos fazer alguma coisa aí. Cortar cabelo agora é mais que um hobby, né? Uma profissão. Betinho, você está contando tua história que vai significar muito para as pessoas que estão assistindo. Mas o que mais é necessário fazer para as drogas não entrar na vida das pessoas ou as pessoas conseguirem sair das drogas? Cara, eu posso... Bom, eu sou uma testemunha viva disso, cara. É uma coisa que eu falo. Eu tenho até uma história que é muito interessante, cara. Uma história interessante que eu vendi uns papelzinhos de crack, né? Aí veio um senhorzinho aí de uns 60 anos mais ou menos comprar comigo. Aí eu sentado assim, ele... Ele veio pedir para mim e eu olhei para ele assim... Parece que eu estava vendo o meu avô, cara. Eu parei para pensar e falei, meu Deus, eu estou prejudicando a vida de alguém. Estou estragando a família de alguém, cara. Isso não é vida para mim, não. Aquele momento ali, algo me tocou tão forte, cara. Que eu falei assim, eu não quero mais essa vida, não. Eu tenho que partir para o lado do bem. Que se não for Deus, cara, a gente tem que ter muita fé em Deus. A gente tem que acreditar que o mundo pode ser melhor através da gente, cara. Porque eu penso comigo aqui hoje. Tem pessoas que vêm cortar o cabelo comigo aqui. Eu vejo o cara não ter o dinheiro do corte, cara. Ele, sei lá, pode ser aquele ralo o dia inteiro para ter aqueles 15 reais. Você sabe quando você sente, mas é uma obrigação sua você cortar o cabelo. E você tem que receber para o seu trabalho. Então é uma coisa que eu fico pensando, cara. O mundo poderia ser muito melhor. Da mesma forma que eu dei o meu passo, acredito que muitos aí podem dar também. O que você fez de errado, Bertinho? Cara, infelizmente, roubo, tráfico. Foi uma coisa assim onde eu comecei e não imaginava. Que começaria de um jeito dessa forma. Mas comecei dessa forma aí, cara. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 15 anos. É uns 15 anos, eu comecei com uns 15 anos. Mas os anos você tem hoje? Hoje eu tenho 34. Quanto tempo você saiu de tudo isso? Tem 12 anos já. Graças a Deus. Hoje eu trabalho, trabalho e trabalho. Você está recuperado hoje? Graças a Deus. Hoje é muito gratificante. É uma vida onde a gente tem que esquecer o passado. E o momento desses 12 anos aí é só lembrar desses 12 anos. Para encerrar e você terminar de cortar meu cabelo, que a gente já conversou demais, você vai olhar lá para a câmera e vai falar com o teu filho. E eu também, nesse instante, vou olhar para a câmera e pedir para o Betinho. Fala para o teu filho o que não pode ser feito de forma nenhuma. Fala para o teu filho agora. Você está conversando com ele e com tantas crianças que podem estar assistindo, nesse momento, olhando para aquela câmera ali. Peço para você, filho. Eu sei que você vai assistir essa entrevista aqui, esse bate-papo muito interessante da minha vida. Eu só peço para você, você seja um menino muito, como que eu posso dizer? Continua sendo esse menino, que você possa ter seus 20, 30, 40 anos. Continua sendo esse garoto especial que você é. Não deixa que ninguém influencie na sua vida. Eu só tenho a agradecer e desejar a você tudo de bom na sua vida. E que Deus te proteja por onde você for. Betinho, dá para sair do abismo? Dá, com certeza. Sempre dá. Você saiu do abismo? Sim, graças a Deus. Hoje, esse abismo aí, a gente já jogou terra em cima dele. Hoje é só alegria para a nossa família. Para todos que estiverem assistindo aí, esse é um conselho muito especial. E como eu saí, eu acredito que todos vocês também podem sair também. A comunidade aqui se chama Humberto Salvador. Jardim Humberto Salvador. Barbearia Xalão. Xalão. É do Betinho e do Juninho. Betinho e do Juninho. O sobrenome dele é Superação. Agora vamos cortar o cabelo, que acabou a entrevista. Tá bom? Graças a Deus. Abraço. Abraço para todos aí. Fiquem com Deus. Que Deus proteja vocês aí. No programa de hoje, aqui no SBT, é de mais interior. A gente contou algumas histórias. Mostramos imagens emocionantes. Gente diferente e que faz a diferença. Você é uma dessas pessoas que pode fazer a diferença. Você pode se superar, sim. Você não sabe o poder que você tem. A tua história ou as histórias estão ali. Quantas histórias nessa cidade. Quanta gente que vence as dificuldades diárias. Quanta gente vitoriosa. Você é uma dessas pessoas. Eu me confundo às vezes no meu amor por Madre Teresa de Calcutá e pela irmã Dulce. Uma usava a cadeira de rodas, velhinha, pneus murchos, ferros retorcidos. E quando alguém chegava, olha, quero lhe dar uma cadeira de rodas nova. E ela não aceitava, dizendo, não, não, dê para os pobres. A outra saía caminhando, pedindo também esmolas para cuidar de quem mais precisava. Estendeu a mão e falou, uma esmola para os meus pobres. E levou uma cusparada. Ela limpou e disse, esse cuspe foi para mim. Agora me dê a esmola aos pobres. Gente que vive a vida do outro. Só sabemos do problema se vivenciarmos. Eu não sei qual é o seu. Mas eu sei da sua capacidade de se superar e de ajudar pessoas. Por quê? Porque a vida é muito rápida para tanta violência, tanto ódio, tanto desamor e desrespeito. Abraço bem grande. Muito obrigado. Sábado que vem a gente se encontra aqui no SBT com o Edmais Interior. Que alegria! Este foi o Edmais Interior. E é claro que a gente vai voltar aqui no SBT.